Fala rapaziada, dessa vez não vou nem perguntar se tá tudo bem com vocês, porque depois do jogo de ontem, que já não foi um jogo animador, já mostrou uma série de carências do elenco do Atlético, do time titular do Atlético, não só do elenco, essa é uma informação, que a novela Rony voltou, que o Rony voltou a ser oferecido para o Palmeiras, enfim, são dias com mais notícias em sequência, ainda tem a questão do Santos, parece que o Santos entrou na briga pelo goleiro, que já tava no radar do Atlético primeiro, mas o vídeo de hoje é muito falando na questão de expectativa realidade sobre o 2020 do Atlético. Quando você ganha dois títulos em sequência, você imagina que seu time vai continuar brigando por títulos, ainda mais quando ele tem um valor em caixa, ele tem uma grana maior que dos últimos anos, ele pode investir mais, ele pode contratar mais jogadores, então você tem uma expectativa X, e a realidade vem ao longo do tempo, vem ao longo dos jogos, mas já no Atlético, já no mercado da bola, essa expectativa foi se quebrando, poucos jogadores chegaram, quatro reforços, até então o João Andrei, que a gente não sabe se ele veio para ser titular, para ser reserva, com essa cobiça no Santos, Marquinhos, Gabriel e Carlos Eduardo, que eram dois jogadores muito embaixo nos seus clubes, lutando no Cruzeiro contra o Palmeiras, e o Fernando Canezinho, que veio do futebol europeu, de um mercado inferior, que foi um mercado belga, e por enquanto é o que melhor desempenha o papel, já foi bem nos jogos amistosos, entrou bem contra o Flamengo, então é um jogador que eu acho que vai ser interessante, mas mesmo assim é um mercado abaixo do que a torcida do Atlético esperava, esperava bons reforços, até pelo início de mercado, o Atlético começou procurando os jogadores que foram destaques nos seus clubes, Everaldo, Matheusinho, Marilton, e acabou nenhum desses jogadores chegando, mas se eu já vinha falando especificamente sobre o Rony, que o Rony era uma mudança na chavinha da confiança, era uma mudança no ego do torcedor do Atlético, por quê? Por que você competir um jogador com Palmeiras, Corinthians, e conseguir que ele ficasse no clube, conseguir que uma referência técnica no futebol brasileiro, como é o Rony hoje, que por exemplo não fez uma boa partida contra o Flamengo, mas mesmo assim criou chances, um jogador muito perigoso, um jogador que certamente seria um dos protagonistas na questão técnica do seu elenco, permanecesse no seu clube, mesmo com a cobiça, mesmo com propostas milionárias, seria um alento para o torcedor do Atlético, que vê muito dos seus destaques saindo, como o Bruno Guimarães, Marco Ruben, enfim, Léo Pereira, Marcelo Cirino, outros jogadores, Tony Anderson, acabaram deixando o clube. Então a permanência do Rony seria um, ufa, pelo menos o Rony ficou, ufa, pelo menos o Thiago Heleno ficou, ufa, pelo menos o Santos ficou. Mas quando você percebe que o destaque do seu clube está sendo oferecido, eu acho que a questão do oferecido é muito simbólica, assim, porque você está concedendo o seu grande jogador, o seu grande destaque, pelo menos da parte ofensiva, para um adversário que vai ter um calendário muito parecido com o seu, o Libertadores, a Copa do Brasil, enfim, o que diferenciava o calendário de Palmeiras e Atlético, já rolou que foi a Supercopa e o Atlético acabou perdendo. Então essa saída do Rony exponencia, mas ainda deixa claro, mas ainda com a pretensão do ano do Atlético. O Atlético é um time que vai economizar em 2020 para voltar a investir em 2021. O Atlético é um time que está economizando pela dívida da arena. Eu sempre falo sobre essa falta de diálogo, essa falta de conversa da diretoria com a torcida, da diretoria com a imprensa, porque existem muitas dúvidas ainda na cabeça do torcedor e o torcedor vai se frustrando. Em sequência, vem frustração atrás de frustração, frustração dentro de campo, frustração na contratação do treinador, frustração que os reforços não chegaram, que o Rony não renova, e o clube vai acabando saindo de um papel de protagonista. Muita gente, eu sigo no Twitter, é setorista de todos os clubes, gente que não faz ideia da realidade do Atlético, não faz ideia quem seja Jajá, quem seja Pedrinho, quem seja Cristian. Gente que viu 3, 4 jogos na Copa do Brasil do Atlético e olha lá, falando que o Atlético não é mais o mesmo. Eles podem até estar certos, mas o Atlético, que briga por esse protagonismo no futebol brasileiro, que briga para estar entre os maiores, não se comporta como tal e passa uma imagem diferente. Eu sempre falo aqui no canal que cada atitude que você faz em um clube de futebol, deixa um recado para os seus adversários, para os seus concorrentes, para o mercado, para os jogadores que querem chegar. E o Atlético mostra que é um clube trampolim, então não se consolida por comportamento, que os resultados podem até ser que sim, mas não se consolida pelo comportamento entre os principais clubes do Brasil, porque qual o recado que passa? Ah, os concorrentes que chegarem aqui vão levar nossos estádios. Ah, a gente pode até chegar num patamar de brigar entre os primeiros, mas vai acabar perdendo. Então, um jogador que pensa em vir para o Atlético pode pensar em escolher outro caminho, sabendo que o clube ainda não deu o salto que os resultados mostram. Porque não adianta você ganhar um título, ganhar outro título. O cara pode até querer vir para o Atlético brigar por títulos, mas ver que não tem mídia suficiente, o clube ainda é tratado como um clube periférico. Isso é levado muito em consideração pelos empresários, isso é levado muito em consideração pelos jogadores. Muitos jogadores fazem força para estar nos clubes. E como o Atlético se comporta, nem empresário, nem jogador, enfim, vai fazer questão... Estou falando de destaque, não estou falando de, por exemplo, Canizinho, que estava em mercados periféricos da Europa. Estou falando de destaque. Nenhum desses jogadores vai fazer força, vai fazer esforço para jogar no Atlético. Então, o recado que o Atlético dá nesse começo de temporada é muito complicado, é muito difícil. Pode melhorar? Pode melhorar. Como eu falei no Twitter, em 2019 o Atlético também passou momentos complicados. Ali na meiuca do ano, pegar o exemplo, depois do Amistoso contra o Serro Portenho, muita gente falava que o Atlético não ia se classificar, o Atlético era um clube que ia sofrer contra o Flamengo na Copa do Brasil, era um clube que ia terminar ali na meiuca, no Campeonato Brasileiro. Libertadores nem almejava. Acabou que terminou o ano como terminou, grande sequência evicta, com grande título. Óbvio que existem momentos complicados em toda a temporada, mas quando você começa numa situação muito difícil, frustrando sua torcida, frustrando sua comissão técnica, as notícias falam que o Dorival Júnior já contava com o Rony para a sequência da temporada. E, pelo visto, não é isso que vai acontecer. O jogador volta a ser um dos alvos do Palmeiras. Eu já vinha falando aqui no canal, quem acompanha sabe que o Palmeiras não tinha desistido do jogador, mas agora parece que essa negociação volta à tona, envolvendo porcentagem de Carlos Eduardo. Enfim, uma negociação que realmente não é favorável para o Atlético. Então, essa série de fatos que frustram o torcedor, frustram o elenco, frustram a comissão técnica, deixam um recado e criam mais uma pergunta numa cabeça de um grupo que cerca o Atlético, que quer respostas, não quer mais dúvidas. O que o Atlético almeja para 2020? O Atlético almeja continuar sendo protagonista? Porque, se continuar sendo protagonista, precisa dar uma resposta rápida. Porque já são quase 50 dias no ano de 2020 e as mais notícias se acumulam e pouquíssimas boas notícias. Tá bom, rapaziada? O vídeo de hoje é mais um questionamento, porque as respostas estão demorando a vir do lado de lá. Deixem um comentário de vocês, o que você está achando desse começo de ano do Atlético. Tenho certeza que a maioria está bem satisfeita, mas o canal tenta fazer o melhor trabalho para vocês. Deixem like, comentário, like, enfim, participem do vídeo da maneira que vocês acharem. Mas, beleza, rapaziada? Tamo junto. Anóis.